E nesta terça-feira 22 de outubro, a Ana Furtado está completando 51 anos de vida. Para marcar a data especial, ela reuniu familiares para um alegre almoço comemorativo. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou alguns momentos da celebração. Nas imagens publicadas, ela surgiu na companhia do marido, o Boninho, e da filha, Isabela. E ela ainda fez fotos ao lado do bolo branco, cheio de estrelas pratas e douradas. Na legenda, ela colocou o número 51. Felicidade, quantos anos de vida, parabéns a você. Essa palavra querida, felicidade, quantos anos de vida. Felicidade, quantos anos de vida, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, T, U, Anja, Anja, Minha. Acabei de chegar em casa da comemoração do meu aniversário, do meu almoço. E olha quanta flor que tem aqui me esperando. Flores e presentes. Coisa mais linda. Obrigada, 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 avô. Vou ler cada cartão, com muito carinho, obrigada. A, T, U, Anja, Minha. A, T, U, Anja, Minha.